Boa Vista, 10 de outubro de 2018, são 6 horas e 5 minutos da manhã. A equipe da DICAP, com apoio do Canil, deslocando até o bairro Brigadeiro, na tentativa de localizar mais um foragido, sistema penitenciário de Roraima. A equipe da DICAP. A equipe da DICAP. A equipe da DICAP.